Irmãos Pãos, hoje é o nosso grande dia de sair daqui. Hoje vamos colocar em prática o grande plano que nos recomendaram no último episódio. Então, hoje nós precisamos pegar a chave que vai abrir a porta. Mas essa chave está com o rei. Mas como a gente vai pegar a chave com o rei? Ele sempre está lá cuidando e ele pode chamar os guardas de manteiga e requeijão para vir atacar a gente. E eles são muito bravos. Espera, eu tive uma ideia. E se a gente pegar uma poção do sono e colocar na bebida do rei e dar para ele? Assim ele vai dormir e enquanto ele dorme a gente vai lá e pega a chave. É uma boa ideia, mas quem de nós iria lá levar essa água para o rei? Eu já fui da última vez pedir para ele soltar a gente e eu não quero de novo não. Eu acho que quem deve ir dessa vez é o Pão João. Porque ele ainda não foi e eu acho que ele consegue sim levar lá essa água para o rei. Eu? Você está doida, Pão Júlia. Eu tenho muito medo. E se ele quiser me matar ou me levar para os guardas de manteiga e requeijão, eu não quero não. Eu não quero não. Eu tenho muito medo. Pão João, deixa de ser besta. Eu, hein? Vai lá logo e entrega essa água para o rei. E você, você vai pegar para a gente a chave também. Já que você está reclamando, você vai pegar a chave para a gente também. Quem concorda? Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Eu também concordo. Então, já que todos estão de acordo, o Pão João vai lá levar a água e depois vai lá e vai pegar a chave. Mas, mas, mas eu nem sei que jeito é essa chave. Alguém sabe como é a chave? Eu não faço ideia. Ouvi dizer que a chave, ela parece com um ketchup. Na verdade, ela é um ketchup, porque o rei ama ketchup. E para desfazer bem, ele transformou essa chave em um ketchup. Ai, meu Deus do céu. O que eu estou fazendo? Bom, eu vou lá levar a água para ele, já que está de noite, aproveitando. Eu levo a água. Depois volto aqui, a gente espera uns minutos e eu vou lá tentar pegar a chave. Ai, meu Deus. Que os protetores dos pãezinhos frescos me ajudem. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Vou entrar aqui na sala do rei. Quem ousa invadir a sala do rei essas horas da noite? Senhor rei, eu sou o Pão João e eu trouxe essa água para o senhor. É, um soldado pediu para trazer para o senhor, porque essa água é muito boa e você precisa se manter hidratado, sabe? Como é que é, né? Hum, tá bom. Já que foi o pedido de um soldado, eu vou querer sim esta água. E eu espero que esta água esteja no ponto, porque eu não bebo água de outros níveis. Eu só bebo a minha água na temperatura correta. Pode deixar, pode deixar, senhor rei. A água está na temperatura correta. Eu vou deixar aqui, ó, na frente do seu trono e eu vou lá com os meus amigos pãos, tá bom? É isso, só isso. Hum, essa água parece estar no ponto mesmo. Vou beber. Ai, que água boa. Mas está me dando um sono. Eu acho que eu vou tirar uma soneca aqui mesmo. Pronto, amigos pães. Eu já entreguei a água para ele. E, ai, foi horrível. Estou tremendo até agora. E eu acho que ele já bebeu e já já ele cai no sono, né? Olha que eu acho que ele já caiu, porque eu estou ouvindo o sonco daqui, meu filho. Mas eu acho que você já pode voltar lá para pegar a chave. Ainda mais agora, né? Que ele acabou de dormir. Então, vai lá logo. Não vou me enrolar muito, porque ele já caiu no sono e a gente precisa escapar daqui. Mas eu acabei de voltar de lá, pão-maria. Mas tudo bem, eu vou lá tentar pegar a chave. É de ketchup, né? Ai, meu Deus. Bom, parece que ele está dormindo mesmo. Então, eu vou lá. Tomara que eu consiga pegar sem ele me ver. Ai, eu vou fazer bem pouco barulho. Ai, meu Deus. Eu acho que está atrás aqui desses baús dos tesouros. Eu vou pegar. Eu acho que está aqui atrás. Bom, deve ser esse ketchup aqui que deve ser a chave. Só tem ele aqui. Eu vou pegar e vou sair correndo. Ai, tomara que ele não me veja. Eu estou com muito medo. Irmãos, eu consegui pegar. Pegar a chave de ketchup. Eu acho que é essa aqui. Ai, eu não acredito que eu consegui. Não é que o Besta conseguiu mesmo. Não é que eu estava duvidando, né? Mas parabéns, hein? Ufa! Ainda bem que você conseguiu, Pão João. Ele não te viu, né? Você tem certeza que ele não te viu. Porque senão a gente está ferrado. Ou melhor, assado. Não, Pão Maria. Eu tenho certeza. Eu entrei lá, eu peguei e eu saí de fininho. Ele nem ouviu nada e está dormindo como se fosse uma fada. Parabéns, João. Agora, me entregue aqui a chave e eu vou tentar abrir a porta. Tomara que dê tudo certo. Eu vou colocar a chave na porta em três, em dois, em um. Abriu! 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 Estamos livres! Uhul! Estamos livres! Estamos livres! E aí? Gente, venham com cuidado. Senão o rei vai acordar. E nós precisamos sair daqui antes que amanheça. A aventura ainda não acabou. Continua no próximo episódio. E aí? E aí? Tchau.